Elevador é quase no tempo, exemplo pra me dar, eu sou. Sai desse compromisso, não vai no disser isso, se o social tem dor, não faz. Quem segue a questão que é vitória, somos herança da memória. Temos a cor da noite, filho de toda sorte, fato real de nossa história. Temos a cor da noite, filho de toda sorte, fato real de nossa história. Temos a cor da noite, filho de toda sorte, fato real de nossa história. Temos a cor da noite, filho de toda sorte, fato real de nossa história. Temos a cor da noite, filho de toda sorte, fato real de nossa história. Temos a cor da noite, filho de toda sorte, fato real de nossa história. Temos a cor da noite, filho de toda sorte, fato real de nossa história. Temos a cor da noite, filho de toda sorte, fato real de nossa história. Amém. Amém.